Existem muitas espécies de animais no mundo que se destacam por possuírem características distintas das demais. Um desses animais anda correndo e embaixo das terras, em uma vasta área das Américas. O tatu. Esse é um dos animais mais curiosos do mundo. Mas se você acha que o tatu é um animal frágil e que pode ser devorado facilmente pelos predadores, você está enganado. O tatu possui uma grande arma de defesa que é o seu casco extremamente duro. Geralmente, quando é atacado, ele se enrola e dificilmente o animal consegue matá-lo. Isso funciona até mesmo contra predadores altamente poderosos. E, além disso, seu casco pode ser uma armadilha ainda pior. Quando o tatu encontra o carcará em seu caminho, a ave pode se dar muito mal e acaba até mesmo ficando gravemente ferida ou morta. Essas imagens incríveis mostram justamente isso. Um grupo de homens encontrou um tatu enrolado na perna de um carcará, aqui mesmo no Brasil. O carcará provavelmente atacou o tatu que rapidamente se enrolou e prendeu sua perna que não se solta por nada. Mesmo com seu forte bico, o carcará não tem nenhuma chance de quebrar o casco do tatu, pelo menos para se soltar. Dessa vez, o tatu mostrou para seu predador que não é uma boa ideia atacá-lo. Ou você pode virar uma ave, perneta ou até ir para o Beleléu.